Hello, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa avaliação. Ela vale 10 pontos como a passada, né? Então, essa avaliação é sobre a unidade 8, a última unidade do nosso livre do ano, né? Então, vai cair, então, sobre os holidays e as celebrations. A questão 1, few in the blanks completed to the letters, S-G-O-A-I, Y-I-U-R, né? Então, vocês vão completar aí com essas letras aí, o S-D-O-A-Y-E-U-R. Completar o quê? Os days of the week, né? Então, nós temos aí os sete dias da semana, mas eles estão incompletos, então, vocês vão completar aí com as letras que faltam. Quais são as letras que faltam? Essas aí que eu falei. Tia, está todas as letras? Não, vai ter letras que vão ser repetidas, mas as que faltam são essas, ok? Então, completem aí os days of the week. A question 2, nós temos aí quatro nomes de celebrations, carnival, thanksgiving, christmas e easter. E vocês vão escrever aí na linha abaixo da imagem o nome da celebration, de acordo com a imagem que a representa, ok? Question 3, agora vocês vão é marcar o X na celebration correta, de acordo com a frase aí. Então, na letra A, my favorite celebration is carnival. Então, qual das imagens é o carnival? Letra B, I love christmas. Então, qual das imagens é o christmas? Letra C, thanksgiving is my favorite celebration. Qual das duas imagens é o thanksgiving? E a letra D, easter is in April. Então, qual das duas aí vai ser a easter, ok? Question 4, read and check the correction celebration. Aqui, nós vamos marcar, temos a letra A e a letra B. Os pontinhos, né, os pontinhos pretos são dicas. E aí embaixo, nós vamos marcar X, então, qual seria essa celebration. Então, na letra A, só vai ter um X marcado. Na letra B, só um X marcado. Então, quais são as dicas da letra A? December, tree e present. Então, essas são as três dicas pra vocês descobrirem qual é essa celebration. É Easter, Thanksgiving ou Christmas, ok? Essa segunda dica, tree, não é o número 3, é árvore. Árvore em inglês parece muito a palavra 3 em inglês, né? Tree, 3. Tree, árvore. Letra B, as três dicas são bunny, eggs e chocolate. Então, qual é essa celebration? Thanksgiving, Easter ou Christmas? A palavra bunny, posso também falar habit, que é coelho, ok? Então, qual dessas três aí vai ser a celebration de acordo com essas três dicas? Lembrando, vocês só vão marcar uma resposta na letra A e depois mais uma resposta na letra B, ok? Question 5. Read and complete the table. Então, nós temos aí embaixo, aqui embaixo, as quatro estações. Spring, summer, fall e winter, né? E aqui em cima nós temos as palavras, que representam um pouco as quatro estações. Então, vocês vão colocar essas palavras embaixo da estação correta, ok? Vou falar algumas palavras. Wind é vento. Leaves é folha. Cold é frio. Hot é quente. Snow é neve. Warm é aquecido. Flowers, vocês sabem. Ice creams também, ok? Question 6. Look, read and unscrabble the words. Né? Nós temos aí letra A, B e C. E, se vocês observarem, entre os parênteses, as palavras estão embaralhadas. E é aí que vocês vão desembaralhar e colocar na linha à frente dela ou acima, né? Aqui acima. Então, vocês vão desembaralhar essas palavras aqui, que tem a ver com celebration, tem a ver com os meses do ano, em inglês, né? E que tem a ver com a imagem aí do lado, que já vai te dizer, então, qual é a celebration que eles estão falando aí na frase, ok? Question 7. Read and write. Então, nós temos aqui, então, um convite dessa celebration aqui. E aqui do lado, vocês vão escrever o nome dessa celebration, a data, a hora que ela vai acontecer, o lugar e o phone number, né? O nome, o número de contato. Lembrando, gente, que a data em inglês, primeiro eles colocam o mês e depois eles colocam o dia, né? Então, só, não sei, a tia não sabe como tá escrito. Mas se tiver escrito dessa forma, né? Como a gente escreve como hoje, 9 do 12 de 2020, né? No inglês vai estar escrito 12 do 9 de 2020. Então, eles primeiro põem o mês, depois eles colocam o dia, ok? Question 8. A question 8 também vai ser sobre as estações do ano. Então, na letra A, vocês vão olhar aí a imagem, na letra B, na letra C, na letra D, e marcar a estação correta, de acordo com o que a imagem representa. Question 9. Look, read and answer. Então, nós temos aqui vários símbolos da celebration. Que celebration é essa? Então, vocês vão escrever aqui na linha, né? Que celebration tem um bell, uma candle, um holy, um gingerbread, um christmas tree, um present, um stalking e um elf. E o mais importante dessa celebration, o Santa Claus, né? Qual o nome dessa celebration? E aí, vocês vão escrever aqui o nome dela na linha. Então, essa é a nossa avaliação. Leiam com calma, façam com calma. Ela está tranquila. Então, por estar mais tranquila, não façam com pressa, né? Façam com calma também, para não errar e não se... Façam com calma para vocês não se enganarem, né? Por estar mais tranquila essa avaliação referente às outras que a gente fez durante um ano. E aí, a gente chega ao final. Nos vemos na live mais tarde para tirarmos dúvidas, ok? Bye!